Quero saber o que tá rolando. Em quê? Entre você e a Julieta. Nada. Karen se faz de amiga, mas não perde a chance de atrapalhar... Não foi o que a gente combinou. Eu sei. Então por que você colocou a cola na tinta? Eu não coloquei cola na tinta. ...escapar sem ser descoberta. Até o Patrick... Pensei que você e a Julieta estavam namorando. ...vai cair nas suas mentiras. Eu se fosse você investia, viu? Sábado, 15 pras 9 da noite, A Infância de Romeu e Julieta é Especial. A Infância de Romeu...